Enquanto os palestinianos enterram 43 corpos devolvidos a Rafah pelas autoridades israelitas numa vala comum, as negociações para um cessar-fogo e a libertação de mais reféns israelitas estão suspensas até à próxima semana. O anúncio põe fim à esperança de uma trégua antes do início do ramadão. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhou que parar é perder a guerra e prometeu continuar a operar em todo o enclave palestiniano. A ajuda humanitária continua a chegar à faixa de Gaza por via aérea, com a ajuda de paraquedas, numa altura em que a situação dos palestinianos, que permanecem no enclave, se agrava. Após quase cinco meses de guerra, grande parte da faixa de Gaza foi destruída e vive uma catástrofe humanitária que não para de crescer. Para além dos apelos dos líderes internacionais a um cessar-fogo, as organizações humanitárias britânicas uniram-se num apelo ao fim das hostilidades, assinalando antecipadamente o Dia Internacional da Mulher e recordando o que as mulheres e raparigas estão a sofrer nesta guerra que matou já 30 mil e 700 palestinianos.